Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa jornada, Sussurra a Parede, eu vou dividir o vídeo em três blocos, tá gente? São três vídeos onde a gente vai estar falando, não vou dar spoiler, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre o que você pode conseguir nas jornadas aí durante a sua incursão aí. E aí, rapaz, primeira coisa que eu vou te falar, gostei da jornada, elas crescem muito de fato que estavam meio ocultos no Airframe, tá? Mas vou deixar pra você descobrir aí. Hoje a gente vai falar sobre duas coisas importantes, como você conseguir o novo Airframe, o Corvex, e também como você conseguir bastante Arcanos. É, rapaz, os Arcanos vão ficar mais barato, hein? Show de bola? Seguinte, primeiro que eu consegui fazer, faz a jornada, né, Sussurra a Parede, e aí você vai ganhar o BP, tá? Do nosso Corvex. Corvex, tá aqui, ó. E aí eu vou mostrar lá pra você conseguir as partes também, tá? Vou até construir aqui pra vocês verem aqui, ó. Corvex, tá? A gente tem aqui, ó, o Chassis, o Sistema e também aqui o nosso Neurovisor, tá? Aqui, gente, todos esses itens que você tá vendo aqui, ó, fala de Entrate, Bonicra, Bonica, esse Óbulos, tudo isso aqui, tá? Você encontra ali, ixi, falta mais um cristalzinho, né? São três. Depois eu tenho que pegar mais um cristalzinho de Argon. Isso aqui, de Argon, você pega lá fazendo as missões de Nivoid, tá? Depois eu vou construir aqui, eu tenho que pegar mais um aqui, tá? Então, diagraminha, você pega na jornada, já fez parte ali nas missões, show? Agora, vamos falar um pouquinho sobre, sabe o quê? Vai ter um NPC lá, que vai fazer o seguinte, você vai conseguir transformar os seus Arcanos repetidos em outros Arcanos. O que vai acontecer, gente? Você pode perceber aqui, ó, tá nessa maquininha aqui, deixa eu ir mais, voltar de novo, né? Essa maquininha aqui, certo? De Arcanos, o que a gente tem aqui, ó? Pode perceber que eu tenho 400 de um, opa, como não tem 400, 400, 400 e tal? E aqui ele tem 60, tem menos Arcanos. O que acontece, gente? Vou dar uma dica pra você, tá? Você vai ter vários Arcanos, mas o que mais vale a pena fazer, tá? Você vai ter que liberar o percurso de Aço, certo? Liberar o percurso de Aço. Faz missões de sobrevivência, tá? Vamos pegar aqui mais um exemplo, em Void de sobrevivência, tá? O que acontece? Cada vez que você matar o Acólito, ele vai te dropar o Arcano, beleza? Com isso, você vai formar a Essência de Aço, e esse Arcano que você tem de monte, né, entre aspas, é ele que a gente vai usar pra poder fazer a transmutação lá. Show de bola? O restante dos Arcanos, acho que não vale muito a pena não, porque é mais difícil dropar, de farmar, tá? Já o do Acólito, como a gente tem que fazer o quê? Essência de Aço, né? Então é o seguinte, ó. Rapaz, vai ficar bacana com isso aqui, viu? Gostei. Vai ficar muito baixo o preço, ó. Deixa eu ver aqui, eu dou um Enter aqui, tá? Essência de Aço, tá? Então a gente já tá farmando isso. Como que você vai liberar esse ponto, que é mais importante? Faz todas as missões, em todos os planetas, todas as missões, sabe? Aqui são 200 e poucas missões, faz tudo isso aqui, até você liberar a Zaynman. Jornada da Nova Guerra e Jornada da Zaynman. Show de bola? Até você vai, até quando habilitar isso aqui também, ó. Quando você liberar a arbitragem, você vai estar apto a poder fazer a sobrevivência, pode ser. Show de bola? Bom, então vamos falar aqui como que ficou o nosso planetinha. Aqui agora, em Deimos, tá? Não vou dar spoiler. Calma. Tá? Vai abrir isso aqui depois que fizer a jornada, tá? Sanctum Anatômica. Beleza? E aqui a gente vai estar trocando ideia aqui com os NPCs ali. E a primeira parte que eu vou mostrar pra vocês aqui vai ser... Acho que pode ser dois vídeos. Vão ser dois vídeos, beleza? Faço um hoje e amanhã já trago pra vocês esse outro vídeo. É pra ele ficar muito longo. Show de bola que você não fica... Já é longo, tá? O vídeo, tá? Quero mostrar uns detalhezinhos. Bom, a gente vai ter quatro NPCs aqui. Vou apertar esse que tá aqui na viagem rápida, certo? A gente tem o quê? Fibonacci. Beleza? Esse nosso Tagsher, o Pássaro e o Lloyd. Hoje vamos falar só sobre o Lloyd. Belezinha? Amanhã a gente faz sobre esses outros três... Ou sobre os três aqui NPCs. Então o que acontece? O Lloyd, tá? Esse carinha aqui, os óculos. Certo? A gente tem aqui algumas opções. Trocar a Volca por reputação. Belezinha? Mas se não vem o caso... Isso aqui é o seguinte. Isso aqui você fala durante a missão, tá gente? Se você também quiser usar o seu medalhão. Quer ver? Eu tenho bastante medalhão, né? Se eu quiser vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Vou clicar aqui e vou pôr no máximo, ó. Certo? E confirmar. Eu troco... Esse medalhão aqui a gente farma. Sabe é onde isso aqui? Eu farmo muito na Lua. Tá? Eu vou arrecer, ó. Deixa eu ver o que... Não foi? Vamos lá. Universal. Tudo. E confirmar. Olha lá. Tá? Resgatar. Dá pra ter uma ideia aqui. Só pra... Tá? Isso aqui... Isso aqui não vale a pena. Não troca isso aqui não. Não vale a pena não, tá? Se você tiver sobrando isso aqui, de boa. Show. Mas o que é importante aqui com ele, gente, ó. Trocar por voca. O que é que você tem que trocar por voca, tá? Também não vale a pena fazer isso aqui não. Certo? Aí você vai trocar alguns... É... Bobinecra, tá vendo aqui? Isso aqui tá farmando fácil no mapa. Não vale a pena. Agora vamos fazer sobre os arcanos. Dissolução de arcano. Aí que vem o X da questão. O que acontece? Cada local desse... Tá? Pode perceber. Passando o mouse aqui. Ó. Cada local desse, você vai pegar um arcano diferente. Tá vendo aqui, ó? Tá? Aqui é de dúvore. Certo? Aqui tem da coleção de Eidon. Aqui temos também... Ah... Austron. Tá vendo? Aqui a gente pega nossas lempezinhas. Tá? Então a gente tem arcanos, tá? Pra diversas... Pra diversos locais do Warframe, tá? Então tem arcanos pra caramba. Mas aí a pessoa fica... Dã, mas qual que é o mais... O mais difícil de achar, de complicado? Aqui, ó. Coleção de Eidolon. Olha só. Eu vou apertar o tab aqui, ó. Certo? Olha lá. Ó, tá? Apertei o tab aqui uma vez, tá? Porque ele tá... É muito grande a lista. Você tem ali... São esses arcanos, tá? Que você coloca no seu Warframe. Entre eles... Olha lá no cantinho lá. Lendário. O Barre... É o Barre, né? Que seria o Barre era. Energização Arcana e o Grace, tá? São lendários. São arcanos difíceis de conseguir. Como que você pega esses arcanos? Você tem que matar Eidolons, tá? Você vai fazer o triozinho lá. Vai matar três Eidolon. E no final, quando você matar o terceiro Eidolon, tem a chance de 2% de vir um desses itens lendários aqui, que é o nosso Arcanos que você põe no Warframe. Como que ele funciona aqui agora, certo? Olha essa moedinha aqui, ó. Vósforo. Lembra que lá no comecinho do vídeo, eu mostrei aquele monte de arcanos que eu tenho repetido? Aonde eu faço o percurso de aço, a sobrevivência e mato o alcoólito e dropa? Então, eu vou dissolver esses aqui. Ó, dissolver arcanos, certo? Tem um monte de arcanos no jogo, certo? Não vale a pena você dissolver uns arcanos, que você tem poucos. Vem aqui, ó. Põe aqui em adquirido. Ó lá. Eu tenho 400, 400, 400, 400, 400, 400. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu vou pegar 300 cada um, tá? Show? Vou pegar aqui, ó. Vou, tipo, ó. 303, peraí. 303. Vou pegar um só. Peraí, um Arcano desse. Vou pegar um só pra vocês verem, tá? Um desse aqui, tá? Um dele vale 20. Certo? Eu preciso de 200 pra dar um rerum aqui. Uma... Pra comprar um aleatório, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou dissolver aqui, tá? Ó, 60. Se eu vim aqui agora e... Cadê? Dissolver arcanos... Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Como que eu faço pra comprar? Eu vou clicar aqui, certo? E colocaria aqui, ó. Tá vendo? Pra cima, né? Pra comprar com... Uma tentativa dessa são 200, tá vendo? Vósforo. Eu não tenho. Eu tenho que dissolver mais os Arcanos, tá? Então, dissolver arcanos... Eu vou pegar de baseada agora, tá? Beleza? Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar 202. Não, 202 não. 102 desse. Vou deixar 300 aqui, né? Tenho dó. Mas, Dan, você não gasta? Tá bom, vai. Seja que vocês pediram. Vamos pôr 200, vai. Peraí. Isso aí. Vamos pôr 200 cada um, né? Eu vou formar mais, né? Vamos lá. 200. Peraí. Voltando aqui. Dissolver arcanos. Aqui embaixo, dissolver arcanos. Vamos lá. Vamos ver 202 desse. Vai com o dólar. 202 desse. Vou pegar 202 também. Ó, quanto já tem? 8. 8. 201 desse. É que esse se forma, assim, com facilidade, tá? Mais 201 desse. Vou deixar 200 ali. Por exemplo, deve vender tudo, mas eu tenho dó. E vai 200 desse. Beleza? Aí, eu tenho aqui... 197 desse. 197. Certo? Tudo isso aqui, gente, eu farmei como? Fazendo sobrevivência no aço, entendeu? Porque eu farmo muito o que ali? É excesso de aço. Então, vai ter muito jogador que vai ter muito mais que eu, tá? Eu faço aí... Eu vou fazer bastante. Agora, mas se eu fazer aí uma hora por dia... Duas horas por dia, você vai pegar uns 100, 100 excessos de aço. Vai pegar uns 10 arcanos e tal. Depende. Eu vou voltar a fazer bastante sobrevivência. Show. Aí, eu vou dissolver aqui, gente. Então, a gente vai ter um total de 24 mil. Tá? Vósforo. Deixa eu ver aqui, ó. Show. Aí, tô bonito, hein? 24 mil? Uh, rapaz. Tá. Como que eu faço pra comprar? Voltando aqui, né? Se eu apertar aqui, você vai te comprar. Eu vou receber o arcanos só dessa parte aqui, ó. Tá? Onde esses arcanos aqui... São... Tudo raridade, ó. Muito interessante. Mas... Tem dele aqui? Dele aqui não tem. Desse local que eu tô aqui não tem, né? Coleção Arcanos Necralist. É. Bom, vou partir pra esse aqui, ó. Que é mais importante, tá? O que acontece? Pertei Tab aqui. Então, o que valeria a pena aqui, pra quem foi jogador iniciante e não tem, é vir aqui o Energize e vir aqui o BR, tá? Vamos fazer o seguinte. Cada tentativa dessa aqui, né? Eu gasto 200. Então, com 10 tentativas... Eu gasto 500 mil e gasto 2 mil fósforo. 20 deles. 20 deles. Bom, vou gastar... Vamos fazer 20? 20 deles, certo? A gente vai conseguir aqui gastar 1 milhão e vou gastar 4 mil fósforo. Tem bastante ainda. Vou doar. Vamos lá. São 20? Rapaz, já peguei o Energize de cara. Agora, vamos dar uma olhadinha quanto tá ficando o Energize? Eita, aí já. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha, que isso é o mais raro, tá? Vamos montar aqui no outro monitor pra vocês aqui. Ó. O Energize, um pouquinho pra você ver o que é o Arcanic Energize, tá? Ele tá custando hoje 60 platina. Era bem mais caro. 60 platina. Tá baixando o preço, hein? Rapaz, ontem chegou a 40 platina. Hoje tá subindo um pouquinho mais. Por que que acontece? Muita gente, né? Que tem... Igual no meu caso, tem muitos Arcanos que eu fiquei farmando, né? Dissolvi. Vai chegar uma hora que, né? Vai acabar. Eu tenho que fazer mais farm aí. Beleza? Então, aí depois você pode consultar. Eu vou deixar essa página aqui pra você aqui embaixo. Pra consultar o preço também do Arcanos Energize e o... Tem o Grace, tá vendo? Vamos ver. Grace, né? Que é o... Que é o Grace. É o Arcano Graciosidade. Tá ali, ó. Vou pegar quantas platina. 12 platina. Ui, rapaz. Tá sério mesmo isso aqui? Como caiu o preço, meu? Rapaz. 10. Com 200 platina, você monta um Grace e coloca no Inaros e fica super... Aí, rapaz. Deixa eu voltar de novo lá pra ver qual que é um dos mais raros. Pera aí. Vamos ver lá. Rapaz. Ficou, né? Então, vamos lá. Um Energize. Vamos lá. Isso que eu tava achando o preço. Vamos lá. Ah, tá. Só aqui no Arturio e Arfame, tá, gente? Depois vocês vão ler com calma aí. Pra não demorar o vídeo. BR, tá vendo? Mais um BR. Só mostrando... Ó, Grace. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui são os lendários. Saiu três. Vamos lá. Três lendários normais. O Guardian também se vir. Também é bom, viu? Rapaz. É por isso que tá ficando barato o preço. Meu. Porque assim, você é de 21 Arcanos, né? Ó, 21 aqui. 20 vezes 3. São 60 Arcanos que eu comprei, assim. Outro... Ó, lá. Dois Energize. Por enquanto. Mais um, né? Outra última rotação. E mais um. Tá. Você viu que não é muito fácil, né? Mas, você vê a quantidade de Arcano que eu peguei. Falou, gente? Então assim, quando você for dissolver aqui, você põe aqui sempre aqui, tá? O adquirido. Então, vale a pena você pegar esses Arcanos que você farma com mais facilidade. Tá? O resto, não. O resto aqui seria muito complicado. Beleza? Pena que ainda não tem aqui, né? O dele aqui não tem, né? Não tem dele aqui ainda. Senão, seria bom. Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. Um bom farm. E aqui é uma maneira que você tá conseguindo aí, tá? Farmando seus Arcanos aí. Quem não gosta de fazer trio, tá? E amanhã no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esses outros NPCs aqui. Vou pitar a ESC aqui. Espera aí. ESC. Viagem... Tá bem tranquilinho, tá? Viagem rápida, tá? Então amanhã a gente fala sobre o Fibonacci, o Tagfe e o Pássaro. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. Bom farm. Rapaz, por isso que eu abaixei os preços, hein? Tá caindo os preços. Tá da culpa. Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. Valeu. Tchau. Lembrando, tô em live, tá? Tá tendo live e sorteio. E tem também, vai te dar de papo. E só colar nossas livezinhas na Twitch. Vou pôr aqui pra vocês aqui, ó. Tá? Lives de segunda a sexta. Mas eu te converso aqui esses dias aqui. Tá tendo live todos os dias, tá? Das 18h às 23h, de segunda a sexta, é sexta que você me vê na Twitch. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. Espero você em nossas livezinhas aí. Rapaz. E bom farm, né? Bom farm. Aí eu trago vídeo também desse novo Warframe. Deve ser bom, hein? Deixa eu ir aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.